olá amantes dos motores a diesel gente pra quem não assistiu os outros dois vídeos sobre esta caminhonete eu indico que você dá uma olhada aí no canal essa de 40 já apareceu em outros dois vídeos e agora o terceiro pessoal que eu fiz nela eu coloquei uma turbina e eu falei que eu ia contar se eu mexi na regulagem da bomba acabou que no último vídeo acabei me esquecendo e não citei se eu mexi ou não na regulagem da bomba da bomba injetora e já vou aproveitar pra esclarecer umas outras dúvidas que surgiram ali bom primeiro vamos começar pra quem acompanha o canal eu já tenho um vídeo explicando a diferença entre motor turbo e motor aspirado muita pessoa perguntou você só colocou a turbina por fora nesse motor sim só fora porque as outras modificações eu acredito que só venham a ser economicamente viável numa retífica do motor você vai retificar o motor você já pode transformar o motor aspirado retificar ele com peças de turbinado e fazer todas as modificações procura no canal que eu tenho vídeo dizendo quais são as diferenças entre elas colocar um lda na bomba injetora pessoal um motor que tem boa pressão de óleo bom funcionamento não baixa óleo ou seja não está em hora de retífica eu acredito que seja inviável financeiramente desmontar todo ele e passar ele pra turbinado interno vamos determinar por dentro e por fora da diferença o turbinado por dentro por fora do que o turbinado só por fora sim muita não não dá muita diferença é um complemento de preparação vamos dizer você consegue sentir a diferença andando no turbinado só por fora ou no turbinado por dentro por fora sim você consegue mas a grande principal diferença é a turbina a turbina está colocada beleza os outros pormenores são complementos para um bom desempenho da turbina mas eu acredito que não seja viável para você simplesmente fazer uma troca só por performance você fazer uma troca na hora da retífica fica muito mais sensato e inteligente de aplicar o seu dinheiro ok isso não quer dizer que não vale a pena você turbinar só por fora vale turbina seu motor só por fora e o dia que ele apresentar problemas e precisar de uma retífica você faz as outras modificações tá bom não foi o que foi feito nesse que foi só por fora bom dia já está vendida tá pessoal pessoal perguntando se está para venda vendeu antes mesmo aí do do muitos interessados mas já foi tá tá guardada aí por um senhor que vem buscar daqui uma semana bom então mexe na bomba injetora mexe antes de terminar tá eu fiz uma regulagem aí você na as dicas aí para quem quiser fazer esse tipo de regulagem que que eu fiz quando ela tava a aspirada ou maçarico quem quiser saber por que que eu chamo de maçarico tem vídeo no youtube aí também explicando o porquê do apelido de maçarico para os não turbinados quando ela tava maçarico eu tinha aqui vamos dizer fazer uma prova dos nove termos nem se usa mais fazer uma prova real de que não era pouco débito na bomba que tava dando fraco desempenho ou seja eu fui aumentando o débito da bomba quando ela estava maçarico ainda quando ela não tinha turbina até onde eu fui com esse mais débito eu fui até uma volta a mais do limite da fumaça que o limite da fumaça eu fui abrindo abri meia volta de mais uma andadinha não tinha fumaça de mais meia volta não tinha fumaça dei mais meia volta sim apareceu fumaça no pé embaixo apareceu fumaça na hora do torque dali daquele apareceu fumaça do óleo do torque eu dei mais uma volta para quem viu o vídeo dela andando maçarico que virou um um fumaceirão ali eu tava saturando a mistura a estequiometria tinha ido embora eu tava saturando de óleo diesel na hora que eu dava pé embaixo fazia uma fumaça preta bem intensa e foi ali que eu deixei o débito da bomba com a vinda da turbina veio mais oxigênio a estequiometria voltou a ser a normal entendeu ser a sem fumaça então fiz a regulagem pra turbinado antes mesmo da ter de ter turbina tendo um parâmetro você pode usar essa técnica tá e lembrando que nada substitui um bom bombista eu não quero tirar o serviço de bombista nenhum tá eu tenho bastante bagagem de experiência em oficina consigo regular um motor sem ter aparelhagem mas nada substitui a fazer aparelhagem de conhecimento de um bombista bombistas não fiquem bravos comigo por favor a mas essa foi a técnica que eu utilizei o que que eu fiz também como nós tínhamos uma deficiência clara de torque do motor eu e usando os conhecimentos de manuais dos Maxon e usando a receita do tão sonhado do Maxon ST4 Plus que todo mundo gosta a eu atrasei um pouco ponto tá a coisa de meio centímetro no girar da bomba beleza a para quem tem curiosidade o ST4 Plus o ponto dele é um após o ponto morto superior um grau bom bem louco né os engenheiros fizeram como é que eles fizeram para não dar fumaça branca subiram a pressão dos bicos na diferença entre o ST4 turbinado e ST4 Plus né a é o ponto e e a pressão dos bicos o o plus é 240 e o ST4 220 tá e ponto o ST4 se não me falha a memória é 6 grau antes e o plus um grau depois beleza entendido bom então débito eu fiz antes mesmo turbinar e atrasei ela um pouco tá aí fica a critério do proprietário né qual é uma com esse ponto aqui ela dá um pouquinho de fumaça branca quando fria se ele achar que não ficou do agrado dele ele bota o ponto aí um pouquinho para lá e sacrifica um pouco do do torque tá lembrando que aí a hora que esquentar ela para um pouquinho da fumaça branca devido aí o ponto tá muito atrasado pessoal respondendo uma pergunta lá do nosso querido Epaminondas lá de Alagoas se não falha a memória mecânico lá também gosta muito de D20 e ele perguntou se daria para colocar colocar o radiador do intercooler da f-250 f-350 que foi o que eu coloquei na na F1000 se daria para colocar aqui na D20 e D40 né vamos medir agora Epaminondas corta então Epaminondas a princípio por largura da data o aqui o da D20 está dando 83 lá o da F1000 também deu 83 então as bocas passam pelo lado a altura lá da F1000 deu 38 cabe aqui tranquilamente o único problema que eu vi é que a D20 filme daqui cinegrafista essa coluna aqui ó da cabine não deixaria a boca do intercooler passar tá bom que que eu tô olhando aqui daria para como você tem uma hélice bem distante do do radiador daria para recuar um pouco o radiador de água aí teria que refazer ali o projeto ali puxar um pouquinho o radiador de água e ainda temos o problema porque o chassi vai subindo e teria que curar até aqui mais ou menos tem que ver se não vai pegar no capô tá é não é tão fácil quanto tá aparenta tá ou sei lá né recortar aqui na cabine fazer um recorte aqui isso é que saia ontem é eu acredito que ainda mais fácil seria colocar o radiador na frente e fazer recorte aqui na cabine nessa estrutura da cabine para poder passar a boca do intercooler aqui filma aqui ó aqui ó ó passar aquela boca lá do intercooler ó ó F1000 é mais larga que a a o suporte da cabine ou recuar o radiador né mas por tamanho dá ele consegue vestir o o radiador da D20 tranquilamente são bem similares de tamanho D20 F1000 aí o radiador tá de 83 centímetros de comprimento aí e veste tranquilamente esse aqui eu coloquei da F350 F350 F250 6 cilindros é todos os mesmos intercooler tá bom pessoal acredito que tenha sanado um pouco das dúvidas aí sobre regulagem e de de motores ainda tem vídeos aí no canal tem muito vídeo antigo aí bom para você aproveitar quando não tiver fazendo nada lá que domingo é uma tarde lá em vez de assistir o Faustão dá uma olhada nos meus vídeos valeu